Galera, hoje vídeo novo, skin nova, tá? Gosto muito quando eu venho gravar aqui pra vocês o vídeo de uma skin que chegou pra mim Que é uma skin colecionável, uma skin da coleção dessa vez, tá? Como eu não aguento, já vou dar um spoiler Solta aí pra galera ver um pouquinho da nova skin, editor Bom galera, como vocês sabem, há muito tempo eu sou um colecionador de skins de CAS É uma das minhas tarefas do dia a dia, né? É uma das minhas missões aí na vida, colecionar, comprar, vender, trocar itens E ensinar vocês a respeito desse mercado E a minha coleção sempre tem que ter itens especiais, tá? Sempre gosto de ter itens raros aqui, itens que tem algo de diferente Então a gente começa aí, né? Com as skins Blue Jams hoje em dia Que gosto de pegar elas no pattern top 1, acho que é o pattern mais divertido, né? E hoje em dia também as facas eu gosto de pegar com pattern top 1 Então agora, o que eu parei de investir, digamos assim Que eu investi é muito forte Antes eram as skins com adesivos, né? Eu parei de dar um pouco foco pra elas Pra focar mais nas Blue Jams Depois que eu consegui uma Blue Jam que já tinha adesivos Eu falei, é, gostei disso daqui Eu acho que eu vou procurar agora skins Blue Jams E skins Blue Jams que tem adesivos nelas Mas é muito difícil você achar uma boa skin Blue Jam com um bom adesivo nela Então a gente volta agora a caçar skins que não são Blue Jams E que tem bons adesivos aplicados nelas E ao longo da minha vida aí como colecionador Skins insanas passaram no meu inventário Eu sempre gostei de comprar skins que tinham Titan, a By Power O nível foi aumentando Quando eu comecei a comprar as skins que tinham 4 a By Power, né? Que, porra, são lendárias demais As skins com 4 Titans, acho que mais lendárias ainda, né? Essa foi uma das headlines que eu tive o prazer de comprar e vender E sensacional, item raríssimo Passamos uma fase aí também com a Dragon Lore Com a By Power holográfico no Scope, né? Que era uma skin fantástica Uma skin que eu gostava muito de usar Que me inspirou a depois comprar a Medusa com o Titan holográfico no Scope, né? Skin que eu achava que eu nunca ia vender Que eu tinha um apego emocional enorme E a gente aos poucos começa a perceber que tudo tá à venda pelo preço certo Mas é claro que algumas escolhas que a gente faz A gente acaba se arrependendo depois, tá? Eu amei comprar as Blue Jans com dinheiro da Vulcan, 4 Titans Mas eu me arrependo um pouco de ter vendido ela, né? Era uma skin fantástica Enfim, o que eu posso dizer? Eu acho que skins Blue Jans eu acabo que tem um apego um pouco maior e não vendo Já tive ofertas insanas aqui por essa cá Já tive gente querendo pagar 90 mil dólares nela E eu não vendi E hoje eu venho trazer um item aqui Que é pra recomeçar talvez a minha coleção de skins com o Cato 14 holográficos Eu acho que novamente eu vou entrar de cabeça nesse mundo Porque eu conquistei as skins Blue Jans que eu queria Peguei as duas Blue Jans facas top 1 do mundo, né? A387 que tá comigo A577 tá emprestada Mas assim, já zerei basicamente Tipo, Carambit Endgame Uma faca secundária Endgame Também com pattern top 1, né? Possivelmente um dia uma terceira faca Mas isso é um assunto pra mais pra frente Então agora eu acho que tá na hora De pegar outras skins pro meu inventário Que não seja a Cata Que não seja facas Com os stickers Eu tenho duas skins em mente E uma eu já consegui comprar E é ela que eu vou apresentar pra vocês agora Deixa eu aceitar aqui no Steam Guard Tá aceito Chegou ali o íconezinho Ai, eu gosto desse barulhinho Vamos colocar o fone E tá aqui, ó Aquele barulhinho gostoso Aquele barulhinho De item novo no inventário Se liga só A nova skinzinha que chegou aqui com ele O sticker mais caro de todos Bom, galera Vamos lá que eu peguei uma skin aqui Que volta para o Brasil Depois de dar uma viajada aí pelo mundo E é a Scout Blood in the Water Com o Titan holográfico aplicado E o menor float do mundo, né Numa Scout Blood in the Water com o Titan Isso que fez eu querer pegar esse skin Pro meu inventário Não é uma skin super hiper mega high tier Mas é uma skin que algumas vezes Eu já pensei em comprar E nunca apertei o gatilho Bom, a parada é a seguinte Eu mostrei pra vocês mais cedo Esse Scout que eu tive no passado Que era o Eye by Power na boca do tubarão, né E ela era uma skin em minimal wear E eu acho que por ser em minimal wear Que eu vendi Porque em um certo momento Eu falei que essa vez Eu acho que eu quero só skins Factory new com adesivos Porque elas pegam mais overpay E aí eu vendi Essa Scout Que eu gostava bastante, tá Eu gostava bastante desse Scout Ela era bem divertida, tá Foi uma das primeiras skins Com um Eye by Power Que eu peguei pro meu inventário Eu lembro de fazer vídeo pra vocês E eu acho assim Até penso eu Que depois que eu comprei essa daqui Muita gente começou a comprar Skins com Eye by Power no Brasil Só que eu vendi ela E depois que eu vendi ela Mais de uma vez Eu busquei Scouts Blood in the Water Com Titan Ou com Titan Eye by Power Que é o famoso Fire Ice Essa aqui uma vez Eu quase bati o martelo, velho Eu quase bati o martelo O cara queria uma grana alta Assim E eu quase paguei, velho Quase paguei Acho que tava na casa De quarenta e poucos mil reais Que hoje talvez tá valendo mais Porém De qualquer forma Vamos equipar aqui Eu não tenho mais Nenhuma skin com Eye by Power No meu inventário A última que eu tive Foi essa daqui Que o cara aplicou Uns Incinerator holográficos ali Mas enfim Essa skin eu paguei muito barato Acho que eu paguei Na casa de dois mil dólares Depois eu medi por vinte e seis mil dólares Recentemente ela foi vendida Por dezesseis mil dólares Não sei como que eu consegui Lucrar tanta grana E não sei como que ela Despencou tanto no CS2 Tá? Mas enfim A comparação de preço Dessa Desertigo aí Com essa Scout Foi o que me fez Comprar essa Scout Porque Bom Primeiro que Entre todas as Scouts Blood in the Water Do mundo Que possuam Tidal holográfico Essa é a Comenor Float E é uma das duas Que existem em Factory New O resto a galera Aplicou em Scouts Minimalware Isso é péssimo Pro overplay do sticker Existe essa daqui Em Factory New Também Né? Stat Track Que tem três stickers Em vez de só o title Ela deve ser bem mais cara Que a minha E existe a minha Que visualmente pra mim Tá ótima Eu gostaria que ela ficasse assim Pra sempre Ninguém mexesse Ninguém aplicasse mais nada E por que eu disse mais cedo Que ela voltou pro Brasil? Na verdade Vocês querem que Vive rodando o mundo Cara É uma skinzinha Que não é tão cara E por isso As pessoas conseguem comprar Mas agora Eu acho que Se eu segurar ela Por um bom tempo Ela vai encarecer Tá? Pelo que eu fiquei sabendo Ela já foi vendida Por 30 mil reais No passado Hoje O preço dela Está em torno De 20 mil Preço de mercado Realmente Que eu acho Que ela pode ser vendida Quanto que eu paguei? 25 mil yuan Então 18 mil Foi o preço que eu paguei nela Não comprei Só com dinheiro Me livrei de uma skinzinha Aproveitei E consegui enfiar na trade E o que eu pensei Eu enfiei na trade Por um valor Que eu achei muito bom A M4 1S Pro industry Eu mandei ela embora Galera Eu mandei a M4 Que eu grafitei Embora Velho Não durou uma semana Esse craft 5x Mas tem um motivo Essa skin é .00 StatTrack Tem uma liquidez muito baixa E eu estava pedindo nela 10 mil reais Não é qualquer um Que iria pagar Quando apareceu a oportunidade De enfiar ela na trade Pelo scout Pelo valor que ela vale Eu não pensei duas vezes E completei o restante Com balance do buff Então no fim das contas Eu fiz um negócio bom Porque eu não utilizei Dinheiro real Eu utilizei Grana do buff E uma skin Não líquida Para pegar uma scout Que eu tenho certeza Que na minha mão Dobra de preço Porque eu vou segurar ela por anos Talvez não seja a scout Mais linda do mundo Mas eu queria um item Com Titan holográfico Porque Eu já tenho A K661 Com Titan holográfico Dignitas E eu pretendo comprar Uma outra skin Com o Dignitas holográfico Apenas Para ficar com Tipo um kit De 3 skins Uma Titan e Dig Outra Apenas O Titan Que é a scout E outra Apenas o Dignitas Fica em segredo Mas acho que você já sabe De qual que eu estou falando Agora O que eu quero testar Aqui nesse scout E um dos motivos De eu ter comprado ela A scout padrão Se a gente vier aqui Na scout padrão E tentar aplicar Um sticker Desde a atualização Que a gente pode girar E rodar E fazer o que quiser Não dá para chegar No scope Das scouts Que são skins Só dá para chegar No scope Dessa scout padrão Aqui Pelo menos era assim Eu não sei que os caras Fizeram update hoje Deixa eu testar É ó Tá vendo? Tá vendo? Não dá Não dá Então assim Na scout Onde todo mundo Quer aplicar Sticker No scope Na skin De scout Não está liberada Na scout Vanilla Digamos assim Na scout padrão Se você quiser colocar Ali um sticker No scope Você pode Então o que eu estou pensando Estou pensando o seguinte Será que vai ficar assim Para sempre? Porque se ficar assim Para sempre Significa que nunca Nenhuma skin De scout Vai receber Sticker No scope Eu posso estar errado Também Eu acho que possivelmente A valve libera Da galera Aplicar os stickers No scope Mas se não liberar É uma ideia De fazer o seguinte Manter esse item assim Porque nunca ninguém Vai ter scout Com o titan No scope Não vai existir Então esse daqui Na teoria É o melhor posicionamento Para o titan Então assim Não dá nunca Para pôr Por exemplo Um titulográfico No scope De um scout A não ser scout Vanilla Ninguém vai fazer Continua sendo o melhor Posicionamento Esse daqui E mesmo que liberasse Mesmo que liberasse Para a galera Aplicar stickers No scope A galera ia aplicar stickers Barato Ninguém ia aplicar um titan De 300 mil reais No scope Do meu scout De 200 Então tá aí Itemzinho novo E ó Eu falei que ela voltava Para o Brasil Pela segunda vez Porque eu olhei o histórico Aqui dessa skin E aí eu lembrei Que ela já passou Pela Primeira vez no Brasil Foi no inventário Do cachorro Um 337 E depois ele vendeu Para o Anomaly Só que o cachorro Tinha comprado Do meu amigo Português Tava com ele antes Que era o Yongwei Quem lembra dele No canal Já fizemos várias trades Já emprestei skins Para ele Já emprestei skins dele Ele tinha essa Scout aqui Tá E ao mesmo tempo Eu tinha aquela lá Com a By Power E aí eu vendi Essa daqui Minha Para o Yongwei Se eu não me engano Tá Foi para ele mesmo Porque ele estava sem scout Já que o cachorro Tinha comprado essa dele Eu acho que essa era a história Depois o cachorro Vendeu para o Anomaly E agora está de volta No Brasil Então a scoutzinha Será que eu tento Pegar de volta Aquela com a By Power Bom Se for essa daqui Que eu acho que era essa Minimalware 0.10 O cara quer 4 mil dólares Mano Não era essa Mas era no slot 3 Será que eu tive ela Há tanto tempo assim Que até sumiu Pode ter sumido o histórico Também mano Porque era coisa De 4 anos atrás 2020 Estou achando que era Será que era essa Bom Estou em dúvida Putz grila Qual que era Eu acho que era essa aqui É a Star Trek Achei Essa mesmo Galera 1033 dias atrás O que fizeram com a minha antiga scout Cara Mas eu preferia Sem Star Trek Essa daqui 0.10 O cara quer 4 mil Do um Meio caro né Será que não negocia não Papo para outro vídeo Vai para outro vídeo Vamos 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 negociar sim A outra scout Quem sabe eu não pego também Mas ó galera Espero que vocês tenham curtido aí A skinzinha nova Para começar aí O sonho de pegar Mais uma skinzinha Que vai montar o set A gente se vê no próximo vídeo Aqui no canal Comenta o que você achou Tamo junto Um abraço Falou